E tamo de volta com mais Dragon Age 2, galera. Vamos lá. No vídeo passado a gente desfez as barreiras secretas daqui. E só sobrou continuar a história, né? Ir atrás da Grey Warden Janeca e impedir o plano dela de soltar o Corifios da prisão. Um plano bem estúpido. Soltar a maior criatura mais poderosa que existe. Mulher maluca. Aquele puzzle no final deu pra nós um tesouro bem bacana, que é o elmo. Mas tá faltando o peitoral do set, né? Vamos ver o que tem aqui. Acho que não tem nada aqui. A gente já olhou o que tinha aqui, né? Vamos lá. Prison Tower. Acredito que esse seja o final. Hum, tamo quase lá, maluco. Se vocês ouvirem o ventilador de fundo é porque tá calor pra cacete, galera. Caramba, aqui ela é a torre. Esse é o topo da torre, né? A gente desceu e depois pegou o caminho secreto aqui. Do que que ela tá falando? E aí? Raias? What does Janica mean by, not allowed? How does she know this? Alec, did you tell her? Malcolm Hawke was reluctant. Had to be... Persuaded. I was Warden Commander. It was my duty. I delivered an ultimatum. Help us? Or you'll never see her again. Not Amber. You threatened father. You were going to kill our mother. No, never. He came with us. I never had to decide her fate. She was never told about what passed between Malcolm and me. That doesn't make it better. You see, Hawke? How can you trust anything Larias says? Corrithius ainda é um perigo. Larias' threats were reprehensible. But he's still right about Corrithius. You can come willingly or not, Hawke. I just need your blood. Cara, por que essa mulher insiste em brigar, doido? Matou. Matou. Será que o Larias estava mentindo pra gente esse tempo todo? Será que ele é um servo do Corrithius? Maluco. A gente vai ter que soltar ele, né? Não tem o que fazer, vamos lá. Olha, isso parece que ter secau o feitiço. Só três mais para ir. Vamos enfraquecer o feitiço e ver o que que dá. É meio contraproducente, né? Tipo, a gente tá soltando o bicho pra matar ele, mas... Ele não devia ficar preso? Você sentiu isso? É como... Algo está se levantando. Esse é um plano mais louco de todos, né? Última chance de mudar a sua mente. É agora, galera. Vamos lá, soltar ele. A hora da verdade. Eu vou perder a espada? Não, não vou perder, não. Ih, maluco. Ele parece o arquiteto. Você, serve você no templo de Dumart? Traga-me hence. Eu tenho que falar com o primeiro acolite. Ele fala dos antigos, o Imperium. Você não é um homem. Você pergunte a o Império? Ou você é de dvore? Como você vem aqui? Caramba, doido. Você parece confuso. Eu vou fazer piada com ele. Você é um Spawn Dark Spawn. Spawn Dark Spawn. Ravaging the Deep Road. Spreading the Blight. Does this ring a bell? You are what held me. I smell the blood in you. I smell the blood in you. Dumart, Lord. Tell me. What waking dream is this? I smell the blood in you. I smell the blood in you. The light. We sought the golden light. You offered the power of the gods themselves. But it was black, corrupt, darkness, ever since. Caramba, ele tá falando da cidade dourada. Já tava escurecida. The first violation. The magisters who brought the blight. The original magisters. It is their depravities the magisters of today strive to live up to. If they still exist, in any form, we should wipe them from the face of Thedas. It's their depravity of the world. He speaks to all who carry the corruption. Dark Spawn and Wardens. He brought Janica here. Brought you. O que ele quer? If he's been calling the wardens to free him, what's his plan? He seems confused. He slept. While the seals held, he could not wake. He knows nothing of time that passed. We must kill him now, before he comes to. Ele é muito poderoso pra viver. If he could reach the Black City, who knows what else he's capable of? We need to kill him. The city. It was supposed to be golden. It was supposed to be ours. If I cannot leave with you, I will leave through you. I seek the light. Maluco? Porrada, vamos lá. Vamos sair de perto dele. Bethany, sai de perto, Bethany. O que ele vai fazer? É sério? Os personagens tudo morrendo. Tem que desativar o fogo. O Fenris morreu ali no meio. Põe atenção, Hawk. Eu sou um atalimante. Eu sou um atalimante. Você não pode desativar. Você não pode desativar. Eu sou um atalimante. Você é um atalimante. Você é um atalimante. Você acha que isso foi maravilhoso? Maluco? A gente vai ressaltar o Fenris como, cara? Eu sou um atalimante. Eu sou um atalimante. Você não quer que você tenha um atalimante. Outro atalimante para mim. Quantos de vocês têm falado, Hawk? Fui. Falta mais uma parada aqui. Vamos reviver o Fenris. Vamos lá. Já está na metade da vida. Vamos lá. Agora é cheio de pedra no caminho da parada aqui. Sai daqui, Bethany. Eu vou ter que ficar aqui em cima, cara. Pra gente não tomar um dano muito alto dessa parada. Isso aqui cura... Beleza, vamos lá. No começo ele deu muito dano na gente, cara. O Fenris foi explodido. Ah lá, conseguimos. Vou silenciar ele. Ele fez de novo. Agora é raio e gelo. Já desativa um aqui. Maluco. Maluco. Sai daí, Bethany. Sai daí, Bethany. Sai daí, Veric. Mano, a Bethany é maluca. Olha isso, galera. Os personagens indo pra dentro do fogo. Fica longe daí. A gente perde vida mesmo assim, cara. Aí, conseguimos. Não, não conseguimos ainda não. Sai daí, anão. Sai daí, anão. Quase que o Veric morreu ali. Doce. Aqui vem ele. Ai... Vamos lá. Aqui vem ele. Doce. 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 Toma Acho que agora ele morre Acho que agora ele morre Ele não vai fazer de novo não Acho que agora já era mano Morreu Maluco Cacete Conseguimos Matamos ele Peitoral Conseguimos o set todo completo Peitoral Elmo É um set de Grey Warden cara Olha isso mano Muito foda cara Deixa eu ver qual o bônus Eu vou dar upgrade no boneco aqui né Vamos lá Esse set dá um bônus legal hein Força e dano físico Muito útil É justamente o que a gente precisa Pra matar os inimigos né Chances de stunar inimigo normal Vou pegar isso aqui A Bethany Não sei se vai estar com a gente no final Acho que provavelmente ela vai estar Vou tentar dar uns upgrades necessários aqui na Bethany Veric Constituição Tá muito sem vida Aqui não preciso pegar mais nada né Nem aqui Vou pegar isso aqui Vamos lá Fenris Força Puffar Essas habilidades Aqui Vamos pegar Pegar isso aqui Beleza Olha esse set mano De Grey Warden Que foda Acabou então Matamos o Corypheus Tecnicamente Ahn Com o Corypheus morto Laraios quer dizer alguma coisa Vamos conversar com ele Oh louco Você parece diferente Why are you talking like that My head is clear now Without Corypheus' call I can think again I thank you for my freedom Caramba o cara se libertou Ahn Me desculpe por Janneka The Wardens won't thank me for the deaths of their own Janneka ignored the Warden Commanders express orders When she sought to free Corypheus They'll be relieved she's gone They'll be relieved she's gone The prison stands no more My gratitude you have For my freedom Ahn Ahn They claimed everyone was dead And now you claim the champion was not only there But defeated a magister One of the magisters of old Left there by the wardens themselves A curious tale I wonder if there's more to it A small matter A moment for the last of the family And an echo You'll forgive me if I take a liberty or two It's amazing how the past haunts us All this hardship Because of what happened so many years ago Did father think it was worth it? He certainly knew it was too shameful to mention He was wise not to share it with mother Or any non-mage Hmm Ela era bem novinha, né? O que que ela se lembra do pai? It gets harder every year to remember what father was like I thought he knew everything You know As much as he had to spend time training me He was so proud of you and Carver His little soldiers He'd still be proud Even after all this Hmm A mamãe Rocky morreu E se ela tivesse viva nessa DLC Seria diferente, né? I'd have loved to talk to mother about this About father I still can't believe she's gone I wish Well Perhaps it doesn't matter Thank you for taking care of everything Brother Malcolm would be happy you two aren't at each other's throats Not all the time He sacrificed so we would have a life free to choose Must have been a terrible burden Much like the burden you've assumed You try to make things better I try to make things better, right? I do what I can Sometimes it doesn't seem like enough You know Your father tried to help people the same way Try to fix trouble he saw in others The best of him is still with you The best of all of us It's what makes you try so hard You will always have that We will always be family It'll be alright Caramba, cara Que DLC foda, cara Essa DLC foi do caralho, mano Bom Não tem mais o que fazer, né? Vamos vir aqui no storage Guardar o set de campeão O resto a gente vai ter que vender Não vou usar Bom Deixa eu ver o que ficou sobrando, né? Não tem mais nenhuma DLC pra fazer, né? Só tem a missão da história pra zerar agora Vamos vir aqui na... No desk Ver o que que tem aqui The last straw Campeão Você se provou um amigo de Kirkwall Dos magos de Kirkwall Eu preciso pedir sua ajuda mais uma vez Meredith foi longe demais Eu não vou deixar a loucura dela ficar A prova Eu peço pra que você venha para The Gallows E de imediato Talvez juntos possamos pará-la Antes de iniciar O banho de sangue Primeiro enchanter ou sino Meu Deus do céu É... Agora ferrou, galera Bom, eu vou tá fazendo o final do jogo No próximo episódio, tá? Vamos deixar o final Pra um episódio final Obrigado por terem assistido, mano Fui! Fui!